Um dia, baby, we'll be old, so baby, we'll be old, think of all the stories that we could've told. Um dia, baby, we'll be old, well, baby, we'll be old, think of all the stories that we could've told. Achei ele fantástico, algo que faltava no Jornal Folha, veio para complementar. É inédito, mas a gente já sabia desse trabalho maravilhoso, sei da competência da Carla. E nós aqui no interior temos a carência muito grande de revistas, de mais material publicitário. Muito bem produzido, então nós estamos de parceiro de vocês, contando com isso também, mas dando os parabéns por um sucesso mesmo, mas com certeza um sucesso. Acho que tudo que vem para contribuir para o empoderamento feminino é muito bem-vindo. Então nós, leitoras femininas, merecemos, não é só para o público feminino, mas nós, mulheres, adoramos, com certeza. Foi muito prazeroso toda a produção do Caderno, todo o processo. Faz muitos meses que a gente está pensando como vai, como ia preparar tudo isso e estar aqui hoje fazendo o lançamento oficial do Caderno é uma alegria indescritível. Hoje a gente tem um grande grupo já que está anunciando com a gente, mas já tem muito mais que estão nos procurando. E a gente está bem feliz porque o Caderno está um sucesso, e está um sucesso devido a isso, devido a esses grandes clientes que estão conosco, mostrando a sua marca e lendo a sua marca ao produto Bela. Tchau! Tchau! Tchau!